Olá, eu sou o Irã Silva. E eu sou o Luiz Moreira. E que tal dessa vez a gente explorar enxoval de criança? Olha que vende muito bem e hoje tá em alta. E criança não deixa de nascer toda hora. E sempre tem uma mãe nova, uma tia que quer uma roupinha. Uma avó. Uma avó, uma roupinha nova pra pessoal, não é? E a gente reservou pra você oito adesivos de bichinho. Então vamos customizar os enxoval dos sobrinhos, dos netos, com lindos adesivos termocolantes. Basta você recortar a girafinha, colocar sobre o tecido e passar o ferro quente. Olha que temas lindos que nós temos aqui. Girafinhas, elefantes, gatinhos. E tem vários numa folha, dá pra você aproveitar bastante. Dá pra fazer fraldas, babetes, coisas lindas e prática, tá? Todo o adesivo termocolante by Luiz Moreira, ele vem com autos de explicação. Pra tecido, pra madeira e pro vidro. Dá pra fazer um enxoval inteiro, né? Dá pra fazer. Olha só uma ideia pra porta da maternidade, ó. É na cartonagem. No papel ele aderiu super fácil. E tudo isso aplicado com o calor do ferro.